Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A situação dos atingidos pela tragédia da barragem de mineração em Mariana foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes informaram que, enquanto aguardam a apuração dos responsáveis pela tragédia, as famílias atingidas estão recebendo um salário mínimo, com um adicional de 20% para cada dependente e uma cesta básica. Mas, para o Ministério Público do Trabalho, a culpa recai sobre a mineradora responsável pela barragem, principalmente porque o poder público não tem capacidade de fiscalizar a área. Nós temos um Estado negligente, inoperante e sem condições de fiscalizar. São 750 e poucas barragens no Estado de Minas e um órgão competente para fiscalizá-las possui apenas 4 fiscais, que seria o Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, diante de um contexto de total inoperança do Estado em relação a medidas de prevenção, a responsabilidade primeira só pode ser da empresa. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais apurou que a jazida de ferro da mineradora Samarco é avaliada em um trilhão de reais, com capacidade de exploração nos próximos 115 anos. Por isso, o valor das indenizações tem que ser maior. Aquilo que está se propondo, que é o aluguel para as famílias, um auxílio, um valor financeiro, que está se propondo vínculo para o potencial de negócio e aquilo que a empresa tem de lucro, na minha opinião, não é nada tão expressivo que não possa ser feito. A Assembleia também descobriu um aumento do consumo de energia e de água pela mineradora nos últimos dois anos, o que indica uma elevação de produção, apontada como uma das possíveis causas do acidente, que além dos distritos, também atingiu trabalhadores da mineradora. O lucro não pode estar acima da vida, senador. Seja qualquer empreendimento, ele não pode estar acima da vida. E hoje, infelizmente, estão acima da vida. Do que eu pude acompanhar, nem a NR22 dessas empresas ainda foram cumpridas. Um dos itens mínimos foi esse alarme. Não tinha na empresa. Isso é o mínimo. Por que as autoridades estavam deixando isso acontecer? A Samarco disse que já colocou 50% das famílias atingidas em casas alugadas e que contratou uma empresa especializada em reassentamentos para avaliar a tragédia. Mas, em questões de longo prazo, ainda não apresentou nenhuma medida. Todas as medidas futuras de reassentamento, reconstrução dessas localidades, programas de desenvolvimento econômico que a gente quer desenvolver e recuperação socioambiental, nós queremos construir de forma participativa, em conjunto, com todas as instituições e pessoas afetadas nessas regiões. Para os senadores, é preciso melhorar a fiscalização desses empreendimentos. O país, a sua estrutura de fiscalização, e aí muito mais quando se trata de fiscalizar quem tem um poder econômico alto, e não vamos ser ingênuos aqui, que isso conta, isso conta. A chamada caixinha, vamos ser sinceros, a chamada propina, ela conta, e não vamos dizer que isso não exista, não adianta tampar o sol com a peneira, a gente precisa falar sobre isso. Então, se a gente não tiver, não investir, e aí passa por questão salarial dessas pessoas, passa por corrigedoria, passa por estruturar o setor de fiscalização, para que possa o país ter o equilíbrio nessas forças. O plenário tem uma pauta extensa para esta semana, que pode ser a última de votações neste ano. Uma das matérias mais importantes é o projeto sobre a repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. Pelo texto, os brasileiros que têm dinheiro e bens fora do país podem declarar voluntariamente o patrimônio ao governo, desde que a origem seja lícita. O PLC-186 não trata de repatriação, somente a regularização, facultando o contribuinte a trazer esses recursos para o Brasil. Ele passa a ser recursos regulares, que podem vir para o Brasil e continuar no exterior. Quem quiser legalizar o dinheiro no exterior tem que pagar 15% de imposto de renda, mais 15% de multa. 30% do valor total a ser declarado fica com a União. Esses valores no exterior são ocultos. O que existe são estimativas. Já se falou em 100 ou 200 bilhões, já existem números que falam em 400 bilhões de dólares no exterior. Mas não se sabe exatamente quanto nem quantos desses adeririam. Para incentivar a declaração de patrimônio fora do país, o projeto prevê que quem decide participar do regime de regularização cambial não pode ser penalizado pelo crime de evasão de divisas e de sonegação fiscal. O senador Walter Pinheiro foi escolhido como relator único do projeto. Ele vai apresentar o texto final em plenário. Há uma série de divergências e, portanto, essa é uma coisa que nós tentamos construir. Tem aproximadamente oito pontos problemáticos, que nós sabemos que uma vez feitas as emendas desses pontos, a matéria retornaria para a Câmara. Consequentemente, a tendência natural é que a Câmara mantenha esse mesmo texto. O senador Walter Pinheiro busca fazer apenas emendas de redação para que o projeto não precise ser analisado pelos deputados mais uma vez. Foi lá na Câmara que retiraram a parte do texto que direcionava essa nova receita ao fundo que vai compensar a perda de estados com a reforma do ICMS. Os senadores vão tentar recuperar essa vinculação na emenda constitucional que cria os fundos de compensação. As regras de repatriação não valem para os políticos. Mas empresas com regime simplificado de tributação. O plenário também pode votar amanhã o projeto que muda as regras do Simples Nacional. O projeto altera em diversos pontos o tratamento dado à microempresa e à empresa de pequeno porte. O texto permite a adesão ao Super Simples das organizações da sociedade civil, de empreendimentos que produzam ou vendam bebidas alcoólicas no atacado, como micro cervejarias, vinícolas e destilarias e dos microbancos de fomento. É uma espécie de banco do povo, um banco da micro e pequena empresa, é que dá condições de realmente a economia local se sustentar. De acordo com a senadora Marta Suplicy, um dos pontos mais importantes da proposta é fazer com que a tributação acompanhe progressivamente o crescimento das empresas. Precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido, tanto com vontade de entrar e abrir a sua pequena empresa, sabendo que com essa possibilidade de não ter mais aquele degrau abrupto de aumento de imposto, vai ser uma rampa muito suave, mas também se porventura quiser fechar, não tem mais aquela papelada absurda que o impede e fica numa burocracia que as pessoas têm medo até de entrar numa pequena empresa. Da forma como foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto permite que as micro e pequenas empresas parcelem o refinanciamento dos débitos tributários em até 120 meses, já em 2016. A partir de 2017, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14,4 milhões por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3,6 milhões. Os microempreendedores individuais também estão incluídos nas mudanças. O limite para eles sobe de R$ 60 mil para R$ 90 mil. Há muita expectativa no setor empresarial para que as alterações sejam feitas o quanto antes. É o caso da Sheila Gonçalves. Ela é sócia numa indústria de cosméticos que está crescendo. Se as regras não mudarem, a empresa vai perder os benefícios. A indústria de cosméticos, especificamente, se você pôr na ponta do lápis, são 51% de impostos, sem estar no simples. Hoje a gente está no auge da tabela que dá em torno de uns 14%. Eu rezo todos os dias para a gente poder que essas medidas sejam aprovadas. Os governos das três esferas, especialmente as prefeituras, estavam preocupados em perder a arrecadação. Mas um dos principais pontos de reivindicação dos representantes dos municípios foi acatado no relatório. O recolhimento do ISS na parte da Receita Bruta Anual, que exceder R$ 3,6 milhões, poderá ser feito por fora do Simples Nacional, assim como já estava definido para o ICMS. A preocupação que nós tínhamos e conversamos alguns dias com a relatora, se dizia a respeito, primeiro, às perdas para os estados e municípios de Receita, quando ampliado o limite para a micro e pequena empresa. Havia um exagero muito forte nos municípios, dizendo que haveria perda, não há perda. Porém, para efeito de um gesto de negociação, limitou-se aos R$ 3,6 milhões igual ao dos estados. Não altera profundamente o projeto, mas, sob o ponto de vista de perda, sustentamos. Nunca houve perda para municípios. Ficamos por aqui. Você assiste em instantes a sessão não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e uma ótima tarde.